Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cariri TV em um minuto. Está acontecendo a Semana de Biblioteconomia e Ciência da Informação, SEAB, na Universidade Federal do Cariri. O objetivo do evento é fomentar o debate e a reflexão acerca da formação profissional do bibliotecário na sociedade atual, além de possibilitar uma relação mais direta com a sociedade. Em sua oitava edição, o SEAB 2016 traz o tema Os 10 anos de biblioteconomia no Cariri. O evento conta com minicursos, oficinas e muito mais. Se você se interessou e deseja conferir toda a programação, é só acessar o site do SEAB. Lembrando que a comissão organizadora, juntamente com o colegiado do curso, estão convidando você a participar desta comemoração. E ainda tem mais, torneio de voleibol na UFCA. O projeto Torneio de Voleibol em Ação da Universidade Federal do Cariri realiza nos dias 7 e 14 de outubro, às 8 horas da noite, o primeiro torneio de voleibol da UFCA. O evento vai acontecer no Parque Centro de Esportes e Artes Unificadas, em Barbalha. Se você se interessou e deseja fazer a sua inscrição, é só acessar o site da Procute até o dia 6 de outubro. Obrigada pela atenção de todos e até a próxima!